E aí pessoal, beleza? Bom, tô aqui pra só dar um recadinho rápido, um negócio rápido pra vocês. Vocês sabem aí que eu completei 10 mil inscritos, tá? 10 mil. Faz um tempinho já, tá? Faz uma semana, uma semana e pouco mais ou menos. Enfim, já tô até com 10 mil e 100, já passou dos 10 mil faz um tempo, mas devido às coisas que eu tava postando no canal, estreou Iron Army, eu tava ajeitando a data do Skyrim, tudo certo, foi tendo vídeo, 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 e acabou não dando tempo de eu fazer isso. Mais antes tarde do que nunca. E eu tô aqui pra falar o que eu pretendo fazer, porque eu quero fazer um especial de 10 mil inscritos, tá? E como que eu ia querer que vocês me ajudassem nisso, tá? Então assistam esse vídeo aí rapidinho. É simples, eu só vou falar o que eu quero fazer e o que eu quero que vocês façam. E pronto, só informando vocês aqui. Bom, o que que eu tenho em mente? Eu tô pensando em fazer uma live de 10 mil inscritos, mas não é uma live qualquer, tá? Não é uma live, assim, normal, do jeito que eu fazia. O que eu tô pensando em fazer? Estou pensando em fazer uma coisa mais próxima aí, pra eu ficar um pouco mais, até mais próximo de vocês e tal. Estou pensando em eu ser entrevistado por alguém, certo? Nesses 10 mil inscritos aí. E eu, no caso, seria uma live, assim, poderia até fazer pelo, eu esqueci, pelo Hangout do Google e tal. E vocês, no chat, vocês ficariam fazendo perguntas, perguntas que vocês quiserem, tá? E eu responderia. Porém, eu não gostaria de selecionar essas perguntas. Por quê? Porque aí fica uma coisa muito, sei lá, às vezes eu falo, ah, não quero responder isso aqui, pá, eu não seleciono essa, entendeu? Então eu gostaria que alguém controlasse as perguntas. E quem que eu pensei? Gostaria que vocês dissessem aí, falassem, alguém pra coordenar esse negócio, tá? Então eu gostaria de trazer um outro youtuber pro meu especial de 10k, certo? E eu gostaria que vocês sugerissem quem que vocês gostariam de, de, que coordenasse tudo isso aí, certo? O youtuber que participaria comigo da, do especial de 10 mil inscritos. Selecionando aí as perguntas de vocês, porque podem haver muitas, né? Enfim, é tudo ao vivo mesmo, né? Vocês mandando aí, eu falando. E a gente conversando, tal, eu conversando com ele, nós com vocês, tal, só pra fazer uma coisa mais... Que eu nunca fiz antes e, sinceramente, eu tenho vontade de fazer. Então foi isso que eu pensei, tá? Então eu gostaria que vocês sugerissem o youtuber que vocês querem. De preferência alguém que eu já conheça e alguém que poste os vídeos do mesmo estilo que eu posto, tá? Podem sugerir mais de um. Eu vou entrar em contato com os que tiverem mais sugestões aí e vamos ver aí, marcar um dia e tudo certo aí, né? Eu já tenho contato de alguns, né? Vocês sabem, eu já até gravei vídeos com alguns deles. E, enfim, tudo bem que faz um tempinho. Ano passado eu não gravei com ninguém, porque não deu tempo, mas em 2015 aí eu já cheguei a gravar. Em 2014 eu gravei com alguns, então. Os que estiverem ativos, os que vocês gostarem, que postem do mesmo estilo que eu aí, vocês podem sugerir. Ah, gostaria que ele estivesse na live aí coordenando tudo e junto com você aí no seu especial de 10k. Beleza, então vocês sugiram ele pra mim, beleza? Ou ela, não sei. E eu entro em contato, eu vejo se o youtuber topa e então eu marco um dia e eu faço meu especial de 10k com atraso, mas eu faço. Então é isso aí, pessoal. Deixem nos comentários aí quem vocês gostariam. Eu vou dar uma olhada em quem for tendo bastante sugestão, eu vou entrando em contato. Beleza, eu tenho Steam deles, eu tenho Skype, enfim, a gente dá um jeito aí. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido certinho e conto com vocês aí, podem sugerir à vontade. E quando tiver o veredito, eu falo qual vai ser o dia que eu vou fazer essa live. Então, até a próxima. Falou!